Olá, filhos e filhas de Deus! Paz seja convosco! Aqui quem está falando é o pastor Fábio Dias. Sou o pastor titular aqui da Família Quadrangular do Centro de Brusca. Eu quero convidar a vocês a se inscreverem no nosso canal. Neste canal, colocaremos transmissões de cultos ao vivo, outros vídeos, assuntos do seu interesse e uma programação diversificada, preparada inteiramente para abençoar você e a sua família. Um forte abraço e compartilhe o nosso canal!